Netinho, Robinho tem, é uma opção, Netinho carrega, avança, tem campo pra avançar, se aproxima da grande área, Juninho recebe, invadiu a grande área, Juninho encara a marcação do Messias, Juninho balançou, cortou por dentro, bateu pro gol, pra fora, a bola passa com um perigo danado, pra si a responsa, carregou, bateu pro gol e a bola passou com um perigo, Raed. Jogada, contra-ataque puxado pelo Netinho, dá a bola lá no Juninho. Pra bola agora o Paysandu, Robinho já saiu da bola, aqui vai pra cobrança o Netinho, vem bola direta, vem pancada, Tadeu espalmou! Tência no chute, e aí o Tadeu bem posicionado, espalmou! E a barreira, né, do Goiás abre, né, distante, rodado, chegou o Goiás, pancada de fora da área, pra fora! Finalização de Paulo Baia! Ele que tá pronto pra bola parada. Depois desse escanteio, vou dar uma curiosidade do confronto. Beleza, Raed, tá anotado, Robinho lança na grande área, o toque de cabeça de Quintana pra fora! Pensa a pressão na saída de bola do Paysandu, Diogo Silva, errou. Luiz Henrique, de primeira, enxergou, conseguiu o passe pro Paulo Baia na área de bico, rola pro Gava! Gol! Para explodir o torcedor Esmeraldino no estádio da Serrinha! Paulo Baia! De bico dando assistência na pequena área pra Rafael Gava, que apareceu livre na segunda trave. A defesa do Paysandu até o Diogo Silva. Solhou o Rafael Gava para fazer o gol! Esmeraldino! Ele a bola e o gol vai ser feliz, Rafael Gava, e ele fez a bola entrar! E tem a oportunidade agora o Esmeraldino na bola parada. Pra cobrança o Luiz Henrique, o Paulo Baia. Paulo Baia no canto direito, bola pra fora! Bem como o Ituano conseguir essa vitória contra o Esporte, porque são adversários diretos, né? Pro Goiás nessa busca também. Pelo acesso. Querendo ou não, então... O jogo se entrelaçando. Esli Garcia recebe na área, vem o Papão, Paysandu. Esli bateu pro gol, golaço! Explode o torcedor do Papão da Curuzu! Esli Garcia, camisa 15! Que estrela! Do banco de reservas, pra grande área, pro domínio, pra finta, pra batida colocada, tirando do Tadeu. Que tentou tocar na bola de mãos trocadas, até resvalou. Mas nada pôde fazer! Esli Garcia, é gol do Paysandu! Deixando tudo igual no estádio da Serrinha! Comemoração no Pará, no estádio da Serrinha, em todo o Brasil. Empata o Papão. Esli Garcia. Tem no domínio, tem no lateral. Na defesa, a equipe do Goiás. Que erra! Ione Gonzalez, recebeu a frente, cara a cara! Tadeu! 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 Salvo, Goiás! E pede desculpas o Ione Gonzalez. Uma chance clara que teve. Tá esperando esse passe, né? O Regi já indicou. Eliton! Que escapada! Em velocidade! O Eliton! Invadiu a grande área, cara a cara, com o Diogo Silva, pra fora! Bisonisation! No Rio 3a do BB E cash- monetary, cara. A vida! Eiii! Ion! Oh! Na? Eイ? E echio! A ee? E aí? É E o Ankara! Obrigado.